E aí galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo firmeza? É nóis! Mais uma vez de novo aqui o Steel na Voz conversando com vocês sobre o Wandao Dao Awakening Sim, versão chinesa. Tem uma notícia boa e uma ruim, velho. Praticamente mais ruim pra gente que é BR. Vamos lá, galera. Foi divulgado o recrutamento, as inscrições já pro teste. Infelizmente é outro teste beta. Mas versão chinesa não é já o lançamento. Infelizmente não. E as inscrições já estão abertas, que vai de dia 21 agora de janeiro a 30 de janeiro pra fazer o seu pré-registro. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tudo direitinho pra vocês pesquisarem, olharem e baixarem o aplicativo que é pra fazer essa inscrição, beleza? Mas mais uma vez eu vou falando pra vocês que precisa de um número chinês. devido a essa bomba ter soltado lá, tá muito congestionado, não tem condições assim da pessoa ficar fazendo direto. Direto que eu digo, ficar persistindo. Sempre vai ficar dando erro, 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 erro. E não tá dando, certo? Vou ver se eu consigo aqui mais uma vez. Como foi que eu fiquei sabendo disso aqui? Simplesmente tava trabalhando. O Waze, ele chegou com essa notícia pra mim, me mandou o link, me mandou as coisas. E eu tô repassando isso aqui pra vocês, certo? E cara, outra notícia ruim, é pra gente que é criador de conteúdo, que esse teste não vai ser publicado. A gente não pode mostrar gameplay, a gente não pode fazer nada, certo? Aí é que fica, velho. Eu tento ou não tento ainda? Infelizmente a gente não pode fazer essa publicação, velho, da gameplay. Praticamente pra mim, né? Porque eu levei o Strike, levei o Strikezinho lá da empresa, devido ter mostrado aquele vídeo lá do outro, que eu coloquei até lá na TepTep, aquele vídeo. E eu fico com o pé atrás de chegar, mostrar aqui a gameplay aqui pra vocês. Eu conversando com o Waze, eu posso fazer o seguinte. tentar, se eu conseguir mostrar a gameplay depois, certo? Mostrar a gameplay depois. E o Waze, ele deixou bem claro pra mim, se caso não precisar de código, porque como é versão chinesa, é tudo Xing Ling, pata de flango. Vai ser contar o chat e o que que? Quem tiver essas contas, a gente vai ver se não vinha código, a gente vai disponibilizar o APK, certo? Pra vocês. Pra gente poder jogar. Que eu sei que tem muita gente também que quer jogar, certo? O hype acabou, como teve muita conversa lá no meu último vídeo, que eu falei que a China tinha liberado e tal. Teve muita galera que ficou, ah, o hype acabou, o hype acabou, o hype acabou, que não sei o que. Sim, o hype pode ter acabado, mas tem muita gente que quer jogar ainda o jogo. Tem gente que não conhece. Conhece através de gameplay aqui da gente, que a gente fez o teste e tal. E tem muita gente interessada, querendo saber como é que é o jogo. Querendo saber como é que é a mecânica do jogo. Eu já falei várias vezes que o jogo é semelhante ao Life Acta. Não tem nada a ver com o Free Fire, que teve gente que falava, ah, o Free Fire vai acabar, ah, é que não sei o que, ah, é que não sei o que. Não, isso não existe de forma alguma. Não existe. Os únicos jogos aqui que vai bater de frente com ele, da linha aqui do tema, tem o Life After, tem agora o Andal, tem o Anci Woman, parece, esqueci agora o nome certo. Tem um outro lá que é de extraterrestre, que é de um planeta aí, que não é, chega que o Projeto Garrival. Pronto, Projeto Garrival, que era esse nome. Esqueci agora qual é o nome agora que está, certo? Mas enfim, a gente vai ver se consegue pegar o APK, fazer o APK e disponibilizar para vocês. Vocês podem me acompanhar aqui, tanto aqui no meu canal e o canal do Waze, certo? Tanto eu e ele vai disponibilizar o APK para vocês jogarem, entendesse? Agora é o seguinte, tem muita gente que logo no início, não sabia que eu e o Waze que era parceiro, tem o Bruno Souza F, que a gente é parceiro e tal, aí fica hateando, ah, você só traz conteúdo dos outros, copiado que não sei o que, que não sei o que, sendo que detrás disso, de vocês que estão hateando, a gente fica trocando informações, conversando entre si. Não é necessário chegar, ter um canal exclusivo, só para uma informação, não. Não é assim que funciona. Tem vários canais aí que traz vários nichos, nichos iguais e tem gente que não entende isso, fica falando besteira, enquanto vocês estão aí hateando, a gente está rindo, está conversando, está brincando com outros, zoando um com o outro e assim vai. Não existe nada exclusivo, o sol nasceu para todos, certo? Então, eu vou ficando por aqui, se sair alguma informação que a gente possa fazer para mostrar o APK, se não for, não precisar de código, sim, a gente vai disponibilizar o APK e assim que a gente disponibilizar o APK vai ser que nem da outra vez, vai lotar rápido, vai lotar rápido. Então, disponibilizando o APK, baixe o APK, faça a sua conta do WeChat, faça a sua conta do QQ, que eu acho muito difícil conseguir, mas faça a do WeChat, procure um grupo que leia seu QR Code, certo? Para você poder jogar, porque vai ser muito importante essas duas contas. Praticamente todo mundo tem que ter essas contas, tanto da WeChat e a QQ. Sempre vinha falando que vocês tem que ter essa conta, certo? Sempre vinha falando, certo? Então, vamos lá, resumindo de novo, saiu o anúncio, certo? Que o jogo vai ser disponibilizado o teste beta, mais uma beta, que a gente pensava, a gente já estava torcendo que não era para ser outra beta, para ser lançado logo de vez. Enfim, não vai ser, vai ser uma beta. Então, o registro está disponível do dia 21, agora de janeiro, até o dia 30 de janeiro. Depois disso, é só esperar a notificação do seu registro, certo? Para você poder baixar. Se não conseguir, se ambos, ninguém conseguir, que eu sei também que eu não vou poder conseguir, que eu estou trabalhando e tal, não tenho tanto tempo para ficar olhando essas coisas, tanto eu e o Waze vai disponibilizar o APK. Isso é, se não precisar de códigozinho para poder fazer o login, beleza? Então, vou ficando por aqui, é nóis, valeu e um grande abraço, valeu! Fui, galera!